Pergunta de Marinho Júnior, entrevista de zagueiro Ignacio. Ignacio, o que mudou para você com a formação de três zagueiros? Primeiramente, bom dia a todos. Cara, eu acho que deu uma consistência defensiva. Acho que ali atrás a gente fica com mais gente para defender, mas eu continuo jogando pelo lado direito ali. Independentemente de jogar com três ou dois zagueiros, eu vou estar à disposição do professor Enders. Pergunta de Marinho Nascimento Pititinho. Bom dia, Ignacio. O baio está no G4 da Série B desde a primeira rodada. Você acha que o segundo turno da competição é mais difícil que o primeiro? Ah, acredito que sim. Acho que todas as equipes já se conhecem. Então, vamos trabalhar dobrado para tentar passar por cima de todos os obstáculos e conseguir o nosso objetivo. A pergunta de Cival Anjos é, o time jogou bem, mas perdeu. Agora pega uma equipe que não vem bem na competição. Qual o pensamento do grupo para essa partida contra o Náutico? Cara, não tem jogo fácil. Eu já frisei aqui anteriormente, quando fomos jogar contra o Vila Nova. Então, acho que a própria competição em si já mostrou isso para a gente. A gente vem tendo bastantes dificuldades quando enfrentamos essas equipes. E a equipe do Náutico é uma equipe qualificada. Eu acho que não merece estar na parte de baixo da tabela. A gente vai trabalhar durante essa semana e ver os pontos que a gente pode explorar na equipe deles e tentar sair com o triunfo, que é o mais importante na sexta-feira. A penúltima pergunta de Lucas César e de Del Machado, eles citam a questão da falta de concentração e a perda de pontos. Como resolver isso dentro de campo, sem deixar que isso atrapalhe a equipe? Cara, eu acho que a gente tem ciência disso que vem acontecendo. A gente vem batendo bastante na tecla dessa questão de estar concentrado o máximo de tempo possível durante o jogo para que isso não volte a acontecer. A última pergunta da coletiva, ela é de Reginaldo Lima, da Sociedade News e João Grassi. Eles citam a questão das boas atuações, mas não ter a conquista de pontos. O que fazer para transformar as justificativas pelas derrotas e os erros acontecidos em campo em pontos na próxima partida? Cara, é buscar trabalhar. Não tem muito o que está falando. É buscar trabalhar para tentar reverter esses jogos em triunfos. Acho que a gente vem fazendo boas partidas, só que como você mesmo fez, a gente vem pecando em alguns aspectos e é algo que a gente vem trabalhando forte para que não volte a acontecer e que possamos, consequentemente, sair com os resultados positivos, que é o que mais interessa nesse momento. E aí